O Moldo Esporte vai mostrar pra gente que além de grandes jogos, Botafogo e Vasco já tiveram aí algumas confusões também. Maracanã, Vasco e Botafogo. Decisão do Campeonato Carioca de 90. Carlos Alberto Dias deu a vitória ao Botafogo. 1 a 0. Título decidido? Não na visão do Vasco. Depois do fim da partida, vascaínos no centro do campo, esperando. Se eles não virem jogar, meu amigo, daqui a pouco quem vai dar voto olímpico sou eu. O Vasco queria prorrogação, alegando que os dois times tinham somado o mesmo número de pontos no campeonato. Só que o Botafogo discordava. Ganhou a final, é campeão. Acho que a gente está dando um basta na má organização do futebol brasileiro. Ganhando a competição dentro do campo. Botafogo é bem campeão de pato de direitos. Não teve prorrogação. O Botafogo levantou a taça de campeão e deu a volta olímpica. Os vascaínos consideraram que o Botafogo abandonou a partida. Então, improvisaram. Pegaram uma caravela da arquibancada e festejaram. Não tinha visto ainda duas equipes dar a volta olímpica, né? É a primeira vez que eu vejo isso. Mas a Federação do Rio de Janeiro confirmou o título para o Botafogo. Calções pretos. Um problemão no Carioca de 97. O Botafogo não tem outro uniforme aqui no Estádio São Januário. Não tem. E se tivesse, não trocava. E não tem que trocar, não tem obrigatoriedade trocar. Em São Januário, Botafogo e Vasco usando calções com a mesma cor. Vocês podem ter que usar o bom senso. E assunto do Vasco eu não vou discutir não. Eu acho que calção não ganha jogo. Vamos esperar aí o que o juiz vai decidir. Eu não sei o regulamento. E eu acho que o que decidir tá bom. A queda de braço entre os dirigentes durou 40 minutos. E o Vasco troca de uniforme para o início da partida. De calções pretos, o Botafogo venceu de virada. 2 a 1. Treino de luxo no Maracanã. Como o adversário não compareceu, o técnico Antônio Lopes resolveu aproveitar o tempo perdido. Resolveu treinar o coletivo. No Carioca de 98, vascaínos sozinhos no campo. O adversário não veio, mas... Ganhamos a partida, né? O Botafogo reclamava que o Clássico tinha sido antecipado. Conseguiu uma liminar e não apareceu para jogar. Eu vim ver jogo. Não tem jogo, eu quero um ao dinheiro de volta. Isso aqui tá cheio. Tá cheio de lugar vazio. Nesse embrólio, o público pagante era um número curioso. Um jeito popular de se referir a malandragem e contravenções. 1-7-1. O Vasco ganhou por W.O. Sigla em inglês para Abandono. Foi o primeiro da história do Maracanã. Eu falei para o Luizão, deixa que eu faça o gol hoje. Hoje eu vou arrebentar. O Malacanó, sou! A-ra-ru-ru!